Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Marco Lino ou Elby Godinária trazendo mais uma gameplay de Valorant. Como vocês acompanharam na partida passada, liberamos o ranking para nossa tristeza... Vou te botar agora, estou dando oi aqui pessoal no YouTube, já volto. Para nossa tristeza, liberamos como prata 3, não, prata 3 não, bronze 3. O que é estranho para quem era prata 3 no alto passado, mas vai entender o Valorant. Então, eu tive amigos aí que eram platina e agora voltaram para o prata, vamos entender agora novamente esse ranking do Valorant, como vai funcionar, vai que eles mudaram alguma coisa. Mas é isso, agora estamos aqui em mais uma partida no mapa Ascent, que foi a última partida, aquela triste derrota. O time está tomando forma aqui com uma Seige, um homem, Sova, eu e dois do listas, Jets e Raze. Outro time ainda não está formado, então vamos aguardar aí. Enquanto isso, já vai deixando o like, se inscreve no canal se você é novo por aqui e já seja muito bem-vindo. Compartilhe com seus amigos, me ajude a chegar no objetivo de mil inscritos até o final do ano. Quem sabe a gente consegue monetizar isso aqui, vamos tentar ganhar dinheiro com isso, né gente? Porque eu só invisto, só invisto na qualidade aqui para vocês. Comprando mouse novo, comprando... Vai ter uma surpresa, hein? Processador novo, placa de vídeo nova, né? Então, pô, estou me dedicando aqui, se me ajuda também. E agora já vamos para aquele corte no vídeo, que é na tela de carregamento, que é bem rapidinho para vocês e para mim, vai demorar um pouco ainda. É isso aí, galerinha, voltamos aqui. Build padrão, Ghost e duas flashes de choque, esperamos ter um desempenho melhor que na partida passada. Esperamos sair na frente aqui agora, pelo menos 9x3. Mas aí eu já estou querendo demais, né? Bom, se bem que aqui estamos jogando, praticamente, acho que acredito que deve ser bronze ou prata, não deve ter ouro jogando. Até porque seria uma injustiça. Eu, que sou agora bronze e 3 segundo esse rank do Valor, a gente joga contra um ouro, né? Bom, vamos lá. Vamos começar a partida. Diz que eu acertei a flecha. Acertei. Tá cravado aí, homem. Deixar para o primeiro lance da partida e já tomo esse tapa. Puta, é triste. Nossa. Linda. Plantou. Calmou. Nossa. o nosso botão direito do mouse e hs aqui eu levei um também aqui mas ele precisou de um tiro é inacreditável que tá acontecendo é uma maré de azar e é uma maré de azar que não dá para entender o cara cravado como assim e não dá né time não dá ai agora eu tenho a flash de merda Opa Nossa, o que eu fiz, hein? Porra, jardim Tem um céu Ai, cara Eu fiz uma bala inacreditável Pra morrer desse jeito Vamos tentar um B Opa, o time deles tá com a menos, hein? É a nossa chance Não vai ter ninguém de novo aqui A gente vai levar choque Eita, que eu levei bala aqui O time recorre e não falou nada, né? Vai ter um meio já Tinha a varanda O homem tava a varanda Pode ir pelo mercado no meio Vamos lá 3x3, hein? Ixi, 3x4 Ai, ferrou Sem ninguém aí, riso Vamos lá pra dentro Eita É Não deu Eu só fiz aquela bala até agora, né? Porque de resto Só vergonha Só vergonha, time Só vergonha Mas vamos lá, né? Fazer o que? E agora eles já estão com o time completo de novo Vou tentar abrir esse meio E tentar pescar um com a guardia Se eu der sorte Eu levo Se eu não der Eu morro E aí a economia fica fudida Próximo round 130 na 6 de tamanho Deu errado Deu errado Pra quem é legal essa? Da Raze? Ó Tá Bem Último jogador vivo é humilhados rapaziada aqui que marém de azar em só partida difícil e não tá dando para entender o que que tá acontecendo comigo gente quando eu gravo vídeo jogo mal quando não gravo jogo bem vai fazer o que né é isso o revelando área e aí é pai no chão é melhor fugir Ah! Não, me recuso. Como pode mano, fui humilhado agora pela Sage deles, humilhado. Por que eu pensei que ia fazer um round bom levando um. Levei um e falei, ó, é agora que eu se consagro. Agora que eu se consagro. E deu no que deu, né? Mano, a gente tem que entrar com a Sage fazendo uma parede. Mano, Spectre pra esse mapa é uma porcaria. Não tem Bulldog. É, mas se eu fizer Bulldog eu fico quebrado. Vou ter que fazer uma... É, nesse mapa tem que ser Ares, não tem jeito. Porque a distância é grande, tá ligado? Tipo, não é apertadinho. Na defesa dá pra usar, no ataque não. Eu vou localizando. Inimigo no ar. Cargo de choque. Lá vai carta. Lá vai carta. Pare de vida. Inimigo no ar. Sem cartas. Porta, Spike morreu. Spike noção. Silêncio. A missão não acabou. Resta um inimigo. Ah, pelo menos uns 5 a 1. É. 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 Pelo menos uns 5 a 1 até que enfim, boa time. Vamos? Meu Deus que partida é triste essa. Triste, 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 triste Nossa, 3 barra 6 Meu duelista não mata ninguém Como pode, mano? A Sage tá com mais skill do que o duelista Aí é foda 25 balas Que porra, sério? Não pegamos a Spike, porra Será que vai dar certo isso aqui que eu vou tentar fazer? Ah, mano Caralho Ah, eu ia passar a faca, mano Eu ia passar a faca Os caras querem Tentar fazer essa flecha aqui Que vai cair lá no meio Vamos ver Ó O jet, meu Deus Isso, jet Boa Esse tava Boa Vamos lá Vamos lá Mais um round 5x3 Esquecemos a Spike de novo Vamos tentar aqui agora Deixa eu ver se eu acerto essa flecha Não espotei ninguém, mano Nossa Eu fiquei sem bala, mano Porra Porra, foi essa Aí não dá É, pelo menos é a assistência Com toda a assistência ali Meus duelistas começaram a jogar Finalmente E vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Localizando É melhor fugirem Lá vai fogo Inimigo no meio Tem um indo varanda, jet A sede A sede tá no ar ainda Alguém serve, não Todo mundo com ar A sede tava pro jardim Mas já deve ter mudado Tem um céu A raze não deveria ter dado a cara ali, mano Se ela não dá a cara A gente ganha o round Bom, vamos lá, né Se virar oito a quatro Não dá boa Acertei, acertei Bom, tem um aqui Bom, tem um aqui Spike no chão B Perfeito Exterminei Revelando a área Encontro Merda Cai errado, mano Ah, eu fiz a jogada certa, né Eu na minha Na minha opinião Fiz a jogada certa Tinha um homem meio também Se eu recuo e vou pro meio Poderia dar certo Ou se eu avanço e vou pela base É, eu não sei Ah, errei Vamos lá Nossa, olha onde o homem eu tô Ixi Porra, o homem aí Tô fodeu nós Sem card Sem card E eu perdi Granada Granada É, pra você Aqui Já são um inimigo E agora hein Esse cara pode tá em todo Qualquer canto Nossa, eu nas costas dele, mano Ó, oito a quatro Ó, oito a quatro Dá pra gente buscar Agora na defesa Troca de lado Vamos lá Tá, vamos lá Bom, vou fazer a flechinha marota aqui Um meio Dois B e dois A Vou trabalhar Vou ter que trabalhar No retake aqui Como eles tem o sovo Se eles vimber O sovo pode falar Ah, espera a flecha deles Então vamos tentar se prender Com essa flecha Aqui lá É aqui, ó Trinta no homem Tô dando bomb já Vamos jet Vamos minha jet Vamos minha jet Vamos minha jet Que coisa linda Essa faca Da 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 É muito foda, mano Esse Girar na mão O bagulho todo aí Vamos forçar, né Vamos forçar Bom, agora é A Eles vão querer virar, eu acho Bom, fora que ainda deu o tempo de plantar É isso time, boa Quase que eu pinei ali Quase que eu pinei, gastei 30 balas pra matar 2 caras com 10 tiros no total Gastei 20 balas fora Mas é isso, o importante é que deu certo Antecipei a virada deles Nossa, se eu tivesse ficado aqui Seria mais doido ainda Oi, como vai? Tudo bom? Aqui o Joy tá meada Só votar meio Levei o meu, hein Boa time, boa Devei o meu e dei uma assistência É isso Ficou jogando de Spectre, aparentemente, né? Porque O Reis Consegue fazer, Reis? Valeu Vamos lá Primeira vitória deu bigode Em busca da primeira vitória deu bigode 105 na Reis 75, 6 de 62 no homem Caralho, meio Metade do time, cara Spike plantado É isso É isso Linda Minha Ah, Seiji Que isso, cara Fiquei emocionado até com essa jogada Ace 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 Vamos lá time Boa Três assistências ainda pro pai Vamos time Vamos time 8x8 Como que eu preciso dessa vitória, gente? Pelo amor de Deus Eu preciso muito dessa vitória Proteja a nossa pátria e a mãe Proteja a nossa pátria e a mãe Vamos Só vai a russa, né? Uh A Jett agora foi ignorante, hein? Pode tá a nossa base Spike plantada Revelando a área Estão aqui Bem aqui 40 no homem Tem um na garagem Dois no bomb É isso Perdemos o round 9x8 Pensei que eles iam caçar a Riz Pra tirar a arma dela Mas não foram atrás Bom, estamos quebrados Novamente De economia, né? Vamos lá Mais uma vez De espectro São voltares pra correr Localizando Eu sou o Jatador Não existe fuga Merda Merda Gastei a ult Seguimos quebrados De economia Na hora que eu vi Todo mundo ali No quadrado Eu deveria ter ultado No quadrado Tem muito passo B Tem muito passo B Lá vai fogo Spike plantada Inimigo morto Lá vai cá Vandal Origem Pra mim Pra mim Uma das vanas Com um dos piores Barulhos Desse jogo Vamos lá, né? 10x9 Uma partida Dramática Chegamos a 35 minutos De partida Um pouco menos Uns 33 minutos De partida Uma partida Dramática Lestão Da Yomi Darco de Choque Revelando Aria Spike plantada É isso Boa time Jogamos bem no retake 10x10 Vamos empatar essa Porcaria de game Vamos pra cima Meu Deus do céu Olha skin 9 Vamos lá Será que a Sage não viu Que eu quebrei a barreira dela Porque ela ficou olhando lá pro céu Não entendi muito bem Vamos lá Pra cima time Tem B Essa marma não vara Tentar pegar eles aqui Será que consigo Ah não deu tempo Oi Sova Tchau Sova Sumiu Tava de Stinger Eles estavam no eco deles 11x10 11x10 Vamos tentar recuperar Das últimas derrotas Vamos ver no que dá Vamos ver no que dá Claro Se você aceitou a flecha Nossa se aceita a flecha Aqui é show de bola Pega o bombe todo Vamos ver Eita que eles passaram Eita que eles passaram Dardo de choque Dardo de choque Revelando área Spike plantada Olha essa Último jogador vivo Ah foi mal Foi mal Puta merda Acredito nisso Ô homem Quer pedir mano Por causa da economia Nossa mano Que vergonha Que eu fiz ali Eu não imaginei Que ele ia avançar Porque eu tinha escutado Um passo Eu pensei que a Seiji Tava lá ainda Mas ela já tava aqui Nossa Péssimo 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 Tem cura ou seja? Tá atrás da caixa Boa, 12x11 time Vamos que vamos que vamos Será? 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 Que de virada é mais gostoso? Vamos ver, vamos ver Vamos ver Tem quadrado Agora eu vou pegar alguém Tem dois meados Resta um inimigo Valeu rapaziada, jogaram muito É isso aí, finalmente conseguimos uma vitória É o bigode vence pela primeira vez Um momento incrível, vamos ver quantos pontos Acho que vai ser uns 15 pontos Seja MVP, fiquei aqui em segundo lugar no time 18x18, 12 assistências Vamos ver quantos pontos 25 pontos Bom, mais uma vitória como essa A gente já chega no Prata 1 Que saudades do meu Prata Mas é isso galera, muito obrigado Para quem acompanha o vídeo até agora Eu vou indo nessa Valeu, falou e Tchau 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 Tchau